Sejam muito bem-vindos ao Carreira Talk Show. Hoje com a gente a gente recebe um convidado muito especial, que é o Diego Vergílio. O Diego é um empresário serial, um empreendedor. Ele já participou inclusive do Shark Tank. Ele é fundador do Dorcil, que é uma empresa associada com a Polishop, ele tem uma empresa de cursos online. Ele é realmente um empreendedor em série. Obrigada, Diego, por estar com a gente aqui participando, por aceitar e ter a disponibilidade de participar do Carreira Talk Show aqui comigo e com o Paul. Obrigado, Giovana. Obrigado, Paul. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E cumprimentar todos que estão vendo aí o programa. Um grande abraço aí. Vamos falar bastante sobre carreira, empreendedorismo e o que vocês quiserem falar. E aí, para a gente começar, nada mais justo, né, Paul, do que a gente pedir para o Diego contar um pouquinho como que foi construída a carreira dele, a história dele, para que as pessoas que ainda não conhecem possam falar mais sobre você. Legal, legal, Gi. Primeiramente, falar que eu sou um grande improvável, né? Eu venho de uma família que não empreende, que chegou um determinado momento na minha vida que eu vi que as decisões que eu tomava baseado no que a minha família me direcionava não faziam sentido para mim, né? Eu estava na faculdade e aquele modelo, aquela estrutura, as perspectivas que eu tinha de futuro não conviam, né? Não iam de encontro com o que eu queria para a minha vida. E eu decidi empreender. Em 2015, eu criei um produto que chama hoje Dorsil, que está em distribuição pela rede Polishop. E esse produto, assim, é o que eu mais gosto, que eu mais tenho carinho e paixão até hoje, por causa da simplicidade dele. Às vezes as pessoas acham que para empreender você precisa de um negócio, assim, surreal, você precisa copiar o que as pessoas já estão fazendo, ou criar um negócio parecido e nada. Você pode inovar simplesmente. Eu sempre brinco que essa simplicidade do meu produto, ele é simplesmente um bar da porta. Você coloca ele na porta 97, poeira, água. E eu desenvolvi a partir daquela cobrinha antiga de casa. Você vê o tamanho da simplicidade do negócio e criei a patente. E ano passado, essa patente foi ferida. Então, a partir de setembro, eu tenho aí dez anos para usufruir da patente do produto. E o que é mais engraçado, eu percebi na minha jornada, eu saía vendendo esse produto de loja em loja, de sacolhinho, lá em 2015, em Campinas, que foi a cidade que eu nasci. Depois fui para as cidades do lado ali. E eu percebi que sozinho e com os conhecimentos que eu tinha, com os conhecimentos da faculdade, eu não ia chegar a lugar nenhum. E aí eu mergulhei em imersão, em cursos, em masterminds. E isso acelerou muito o processo. Foi um ano e meio para eu criar o produto. Aí participei, logicamente, do Shark Tank Brasil. Não deu certo o Shark Tank Brasil, mas não desisti. E depois de um ano e meio, eu escutava a distribuição nacional pela Rede Pore Shopping. Já tem a distribuição até hoje, quatro anos já. Então, como que você acelera o processo? Com cursos, mentorias e masterminds, se unindo com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Hoje eu tenho o prazer de ter os meus cursos, ter uma empresa disso. Também dar masterminds, mentorias. Já dei em vários continentes, fui para Angola agora esse ano. Dei uma mentoria para empresários lá, que foi muito importante para mim, né? Porque realmente é através do mindset que as coisas e as realidades vão mudar. Então, é basicamente isso, né? Hoje também estou envolvido com mais duas empresas, quase sou sócio. E as coisas foram fluindo, acontecendo através de que eu entender que eu precisava desenvolver muito o meu mindset empreendedor, entender o que era um empreendedor de verdade. Às vezes acho que a pessoa tem uma loja, tem uma empresa, só que ela trabalha lá de segunda a sexta e ela está no meio do processo. E aí dificilmente ela vai ter essa pluralidade de negócios, né? Que eu acho que é o segredo dos empreendedores de sucesso. Você pega aí os empreendedores de sucesso do Brasil, os caras têm vários negócios, né? Nove, dez, vinte, conheço empreendedores aí. Você pega o João Apolinário mesmo da Polishop, depois do Shark Tank Brasil, o cara tem mais de cem negócios. Então, o que que acontece? Você equilibra, né? Quando um mercado vai mal, outro vai equilibrando e tal, você não coloca todos os ovos na mesma cempa. Então, você vai desenvolvendo e aprendendo o que que é realmente ser empreendedor de verdade e criando uma base sólida, tá? Em momentos de desafio, você está ali de pé e até visualizando oportunidades. Em momentos de desafio, em momentos de crise, né? Se você pegar a escrita da crise na língua japonesa, ela tem dois símbolos, né? Um símbolo é perigo e outro é oportunidade. Então, tem muita gente que só visualiza os perigos da vida e fecha os olhos com a oportunidade. Para você ver oportunidade, você tem que estar um segundo à frente do mundo. E para estar um segundo à frente do mundo, você tem que entender aonde ele vai chegar. E isso você só vai conseguir a partir do momento que você está visualizando vários mercados, está ativo, está operando e tem contato com várias pessoas de diferentes ramos aí. E é muito importante, né? Você desenvolver negócio, aplicar na prática e estar em contato e ter um network robusto para sempre você não depender de uma coisa só, sempre você entender o que é realmente desenvolver o empreendedorismo na sua essência. Muito legal, porque essa visão, inclusive, tendencial que você comentou, é totalmente essencial para o empreendedor, né? Essa visão sistêmica, né? E eu lembro, a gente já viu outros materiais de você falando, palestrando, em que você, inclusive, falava que você costurava, né? Esse, que é o Dorsil hoje, né? A cobrinha antes você costurava. Então, durante esse seu percurso, quais foram as dificuldades que você teve, inclusive, para chegar até no próprio Apolinário da Polishop? Quais os desafios que você enfrentou para conseguir hoje ter o sucesso que você alcançou? É, assim, eu vejo que eu sou a mesma pessoa, né? A diferença é que hoje as pessoas acreditam em mim. No começo, um dos maiores desafios de qualquer empreendedor chama solidão, né? Solidão. E na minha época não tinha lives, não tinha conteúdos como esse que vocês estão produzindo, não tinham... Tinha muito pouco material, a gente se apoiava muito em livros, né? E em eventos grandes. Hoje a proximidade está muito maior, né? Hoje você manda um direct, você pega aí os empresários que você tinha restritamente contato, você sabia da história deles por vídeos... Vídeos ali... Uma coisa, um contato muito distante, né? Hoje eles estão todos aí no Instagram, eu mando direct para vários empresários, o cara que eu nunca imaginava, o cara me responde, é bizarro. Então, as coisas hoje estão mais fáceis. Então, a primeira coisa que eu tive que enfrentar foi solidão. O segundo foi a desconfiança, né? As pessoas não acreditam na tua ideia, não... E quem tem o poder de matar o teu sonho não são as pessoas longe, não são os seus inimigos, são os seus melhores amigos, as pessoas da sua casa. Esses que, tipo, mais dói, né? Quando eles não acreditam. E muita gente vai... Por essas opiniões, né? Essas opiniões abalar. Então, basicamente, você enfrentar a solidão, a desconfiança e ser resiliente. Eu acho que resiliência é um negócio, assim, muito, 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 muito difícil. Muito difícil. Porque até você entender o que é ser resiliente, de fato, você ser persistente, mas não insistente. São conceitos que se entrelaçam ali e você tem que entender, né? Quando você está sendo persistente, quando você está sendo insistente. E caminhar sempre pelo caminho da persistência, não da insistência. E esses três conceitos básicos aí que eu posso trazer, que é o início da jornada de todo empreendedor, né? Enfrentar a solidão, a desconfiança e entender o que é, de fato, resiliente. O que é, de fato, ser persistente. Eu vejo muitas pessoas que acham que são persistentes, mas são insistentes. Insistentes no mercado que não dá certo, insistentes numa ideia que não dá certo. Insistentes com pessoas que não vão comprar, insistentes em tentar convencer pessoas que não vão acreditar daquilo. E, na verdade, isso é muito negativo. Quando você entende que a persistência é você jogar a sua ideia para o mundo, esperar as pessoas certas virem atrás, esperar as pessoas certas virem de encontro, aí você realmente entende o que é a resiliência positiva que vai te levar em algum lugar. Legal. Diego, queria até aproveitar esse gancho. Você falou um negócio muito bacana que eu ouvi no último dia da minha faculdade, que foi os ladrões de sonho. Existem três ladrões de sonho. O primeiro deles é a sua família, depois o seu pônjuge, depois seus amigos. Exatamente o que você trouxe. E é muito engraçado porque você tem a motivação extrínseca, né? Que vem de fora e isso é o que não existe porque as pessoas te amam e querem te proteger. E essa proteção é o que faz com que elas não encorajem você a seguir. Mas qual foi o fator dessa motivação intrínseca? Qual era aquela chama do dia que falava o seguinte, olha, eu não vou ouvir ninguém, eu sei que vocês me amam, mas, ó, é o seguinte, eu vou fazer porque é nisso que eu acredito. O que foi essa chama? Cara, eu cheguei em determinado momento da minha vida e, assim, eu não recomendo pra ninguém ter esse mindset, porque era um mindset errado ainda, né? Mas eu queria ser rico. Falei, cara, eu vou ser rico, por bem ou por mal, né? Graças a Deus foi por bem. Mas eu... E o que me motivou muito foi conhecer um cara durante meu período de faculdade e eu conheci um amigo, né? E a gente sempre saía e tal, e ele falava de um amigo dele, que era referência pra ele, eu via que aquele cara era referência pra ele, né? E eu não entendia muito bem porque ele era referência. Um dia a gente estava num barzinho e esse amigo dele chegou de Ferrari. E aí eu olhei e eu nem sabia, não fazia parte do meu convívio, das pessoas que eu andava. Eu nem sabia que existia Ferrari de rua. Pra mim, Ferrari era só aquele carro que a gente vê de domingo, né? Na Fórmula 1. E eu olhei e falei, mano, o que é isso, cara? E o cara falou, ô, Ferrari é Ferrari. Mas o cara nasceu rico, né? O mindset melhor era esse. Nasceu Playboy e tal. E o cara falou, não, você tá falando besteira. O cara vivia com um pacote de bolacha por dia há 10 anos, contou toda a história de superação dele e tal. E eu fiquei com vergonha do meu comentário naquele momento. E eu era bolsista da faculdade, eu ganhava uma bolsa lá de 600 reais. Eu falei, pô, se o cara tem um pacote de bolacha por dia, hoje o cara tem uma Ferrari, se eu ganho 600 reais, eu posso ter 600 Ferraris. Foi ali que foi a explosão na minha cabeça. Eu falei, pô, eu comecei a acreditar. Porque assim, o primeiro ponto é acreditar, né? Eu te falei, você vai ter que vencer a solidão, você vai ter que vencer a desconfiança, os ladrões aí de sonhos, né? Como você falou. Você vai ter que ser resiliente. E pra você ter esses três pontos, você tem que ter uma crença muito grande, né? Uma crença em você, uma crença onde você quer chegar, ter isso muito claro. Então, eu ver materializado na minha frente uma pessoa que saiu de uma condição até pior do que a que eu tava no momento. E conseguiu chegar num ponto de sucesso. E aquilo ali me fez uma crença. E é engraçado, porque isso faz, o quê? Uns seis anos, né? Uns seis anos, seis, sete anos, que eu vi esse cara. E hoje esse cara tá 20 vezes maior. Viramos super amigos, né? Viajamos já juntos pra lá e pra cá. Fizemos um monte de coisa. E, enfim, conversamos aí mensalmente. É um cara que eu considero uma das pessoas do meu networking, que eu respeito muito as opiniões, as colocações dele. E é engraçado, né? Porque aquilo lá que eu vi, que era só um carro, hoje pra mim não faz sentido nenhum. Perto do propósito, da missão que eu desenvolvo muito clara em cada projeto, cada negócio que eu entro. E perto do que ele conquistou e eu, né? E eu também pude chegar aí com cinco anos de empresa, mas eu cheguei num patamar hoje que nem a sombra do que tá por vir. Mas eu fico muito satisfeito. Eu olho pra trás e falo, né? Poxa vida, quanta coisa eu pude realizar em cinco anos. Quantas pessoas eu pude empregar. Quantas famílias que dependem disso. Quantas pessoas que eu quebrei o mindset, né? Eu tenho antigos empregados hoje que têm empresas. Então, isso pra mim é uma alegria, né? Isso pra mim é uma motivação muito grande de botar novas ideias e executá-las. Isso traz a crença muito grande. Porque o desafio é enorme, né? A gente passa por uma dificuldade, a gente passa... A gente tem muito mais momentos ruins do que bons. Essa é a verdade do empreendedorismo, né? Muita gente pinta aquela história de ouro, empreendedor, de sucesso e tudo mais. E toda história de sucesso tem muito mais fracasso por trás, né? Toda história de sucesso tem muito mais desafio por trás. Toda vez que você vê lá... Pô, sair na revista, sair não sei aonde, tal, tal, tal... Aquilo ali é 1% da história, né? Os outros 99% é fracasso, sangue, suor, lágrimas, né? Tipo, porra, tem que ficar vendendo lenço toda hora, porque é choro pra caramba. É muita, muita, muita dificuldade. E é isso que eu gosto de frisar, né? Na história de empreendedor, é muito mais lágrimas do que o suor de subir num palanque de vitória. É isso que geralmente eu não vejo as pessoas contando em eventos, né? E é isso que eu gosto de bater muito. Porque se você não souber disso, você vai desistir. Exatamente. Eu consigo dizer o seguinte, a gente aprende mais com os fracassos do que com as vitórias, né? As vitórias, na verdade, são uma coroação de tudo aquilo que você passou. E quando você traz isso, isso realmente inspira, né? E você acabou de materializar pra gente que aquela frase do Jim Rohn, que é você é a média das 5 pessoas que você mais convive, é real. Você tem que ter um networking forte, você tem que estar perto de pessoas que têm o mesmo mindset que o seu, pra você conseguir ter resultado, que é isso que te eleva, né? Com certeza. Fundamental, fundamental, fundamental. Diego, você fala dessa ideia de crença, de a sua crença, te ajudou até essa motivação intrínseca, né? Que o Paul comentou. Mas quais foram as estratégias efetivas que você aplicou pra conseguir combater esses três aí? A solidão, né? Quais foram as estratégias em questões de atitude? O que você fez efetivamente pra conseguir combater esses desafios que você tava enfrentando? Eu não desisti, cara. Fui teimoso, teimoso demais, né? Fui insistente, fui insistente não, fui persistente, né? E eu, quando você tá no começo, o que que é legal do início, né? Ele é muito difícil, ele é muito difícil. Mas o legal dele é que você pode se reinventar e mudar muito rápido. Depois que você tem uma empresa, uma estrutura formada, pra você manobrar ela, é um pouco mais difícil. Você tem que criar cultura, você tem que criar um monte de coisa dentro da empresa, né? Você tem os momentos ali que você tem os parâmetros, os fatores pra você analisar. Tem o gestão à vista, né? Que você tem que ficar ali no pé pra cultura que você quer passar. Ela tá bem consolidada na cabeça de todos os colaboradores. Mas o início é uma delícia por quê? Porque você pode errar e manobrar muito rápido. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu ri muito, 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 muito. Eu dei muita cabeçada. É por isso que eu faço cursos hoje, tenho meus cursos online, ensino a empreender. Por quê? Porque a gente aprende muito mais com os erros. Eu vejo a galera indo pra eventos, eu vou em muitos eventos, e as palestras lá são todas histórias de sucesso. E o legal não é... O que eu vejo, o que eu observo, pelo menos é uma percepção minha, né? Não sei se é uma percepção de vocês e das outras pessoas, mas eu percebo que as histórias de sucesso são particulares. Eu tenho uma história de sucesso, Giovanna tem história de sucesso dela, Paul. E não importa onde cada um tá, cada um tá... Eu não vou comparar a minha história de sucesso com a história do Paulinari, né? Ele tá numa página muito mais elevada que a minha, eu vou comparar a minha página 100 com a página 1 milhão dele, né? As pessoas, eu vejo muitas pessoas querendo resultados inmediatos e comparar a página 1 com a página 100 de alguém, a página 100 com a página 1 mil. Isso não pode, né? Cada um tem sua jornada. E essa história de sucesso é muito particular. Agora, os erros não. Os erros são comuns. Isso que é legal de compartilhar os erros. Eu vejo que os erros, assim, cara, são basicamente os mesmos, né? Alguns com moranguinho em cima, outros com chantilly. Mas, assim, a base do erro é muito parecida, ela é muito semelhante. Quando você passa esse conhecimento baseado nos seus erros, você passa sabedoria pra frente, né? Porque o inteligente é o que aprende com os próprios erros e o sábio é o que aprende com os erros dos outros. Então, quando você passa o erro pra frente, você tá criando pessoas sábias, você tá passando a sabedoria pra frente, né? Eu acredito muito nisso. Então, uma das coisas que eu falo pra você que tá iniciando, que vai de encontro a tua pergunta aí, Gi, é você saber que o começo é uma delícia porque você pode manobrar rápido. Então, erre muito, erre à vontade, mas não persistam os mesmos erros. Manobre rápido, mude a direção, entenda quais são os seus pontos fracos, tenha humildade pra reconhecer isso, né? Eu acho que foi um grande ponto. Eu demorei pra ter... Eu ficava insistindo, 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 alguns meses, eu não sei se é muito ou é pouco, mas pra mim foi muito dolorido. Então, pra mim foi muito ficar vários meses insistindo numa mesma coisa, mas a partir do momento que eu tirei o ego da frente, me coloquei no meu patamar, e eu comecei a analisar a minha história com humildade, eu olhei assim e falei, cara, eu não entendo nada de empresa. Foi aqui que é a minha ficha, sabe? As coisas não davam certo, eu vendia e não ganhava dinheiro, eu não sabia precificar o meu produto e tal. E aí eu joguei assim, um dia no meu exercício, eu olhei assim e falei, cara, eu não entendo nada de empresa. Eu não fiz administração, né? E nem sei se a administração da faculdade te ajuda muito, mas enfim, foi o que eu pensei na época. E eu falei, pô, eu não fiz administração, eu não tive contato com empreendedores, minha família não tem nenhum empreendedor, eu preciso ir pra esse tipo de, eu preciso comunicar com esse tipo de pessoa. E aí, a partir do momento que eu fiz esse exercício, eu olhei, eu comecei a ir em palestras, eu comecei em eventos, eu comecei a investir em cursos, eu comecei a investir em mastermind, não tinha dinheiro fazer a libra, pra depois, se a galera quiser ver aqui no meu canal do YouTube, Diego Virgílio, como que eu fiz uma rifa de 50 mil reais pra um mastermind, assim, do zero. Foi uma história que eu me orgulho muito também, porque é muito difícil vender uma rifa, é chato pra caramba, e acabou dando certo. Mas, enfim, é basicamente isso, né? Entender que esse início, você pode manobrar rápido, e essa é a delícia do começo. Por mais duro que pareça, você vai sentir falta disso, né? Hoje eu não tenho esse poder de manobra nas minhas empresas, que eu tinha no começo. Então, toda fase tem sua beleza e o seu desafio, né? E a beleza do começo é isso. Você pode manobrar muito fácil o teu marco, na sua empresa, e quando você é uma eu presa, ou você tem poucas pessoas envolvidas, essa manobra rápida aí, ela é muito, 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 muito positiva. E você vai sentir falta quando a sua empresa crescer. Diego, você é um cara fantástico. E você trouxe, você já comentou algumas vezes, eu acho que é bom explorar isso, porque eu já passei por essas experiências, eu fiz como você. A melhor, a forma pra você acelerar a sua carreira, seja no empreendedorismo, é participar de masterminds. E poucas pessoas no Brasil conhecem esse modelo. É um modelo caro, que as pessoas acham que é, e que é caro, porque ele tem um valor muito grande lá dentro, que é a aprendizagem do grupo pelo grupo. E isso fez total diferença na minha carreira. E você comentou algumas vezes dos masterminds, mas muitas vezes as pessoas não sabem, poxa, que mastermind eu participo, aonde eu acho esses grupos de mastermind, como é que você fez essa busca, pra você poder agregar esse conhecimento, acelerar esse seu desenvolvimento. Onde você buscou, que tipo de pesquisa você fez. Compartilha um pouquinho com a gente isso. Networking, galera. Então, eu vou voltar a citar a mesma pessoa, que é aquele meu amigo da Ferrari. E ele me colocou num grupo de WhatsApp lá, que tinha todos os empresários da cidade dele, que era uma cidade que se chama Limeira. E ali tinha os maiores empresários da cidade, só gente grande. E o grupo basicamente era um grupo de besteira, só falavam bobagem e tudo mais. E aí era uma outra coisa que valia a pena. Hoje eu nem faço mais parte desse grupo, já faz um tempo, mas na época foi muito importante pra eu entender várias coisas. E ele jogou no grupo, pô, vai ter um evento, tá vindo o Lobo de Wall Street, né, que foi o Jordan Belfort do Brasil. E aí ele jogou no grupo, eu olhei aquilo, e como eu modelava muito ele, falei, pô, preciso estar no lugar que esse cara tá. E eu olhei, eu falei, pô, quero ir e tal. E comentei no grupo, a hora que eu olhei o preço do ingresso, eu desisti na hora. Falei, pô, não vai rolar. Não, 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 não. Não tem condição de eu ir e tal. Porque eu não sabia, né, o retorno, o ROI desse tipo de coisa, né. Na verdade não existe nada cara, isso que eu aprendi na minha vida, né. Existem coisas que dão retorno ou que não dão retorno. O que a galera entende pouco é que esse ROI, quando você fala de ensino, ele depende muito mais de você. Vou dar um exemplo aqui pra ficar bem claro pras pessoas. Uma faculdade, ela forma, sei lá, por ano, 100 profissionais de uma determinada área. Desses 100 profissionais, quantos que vão ter sucesso de fato? Quantos? Então depende mais da faculdade ou mais da pessoa? Muito mais da pessoa. Se a pessoa ficar só atrelada aos conhecimentos da faculdade, ela tá ferrada. Então, eu brinco, né, que o modelo de faculdade é muito engraçado, porque você tá lá dentro, aí você tem o status de estudante, você tem uma carteirinha de estudante, você vai no médico, lá você assina a sua ficha, estudante. E aí você paga meia no cinema, é uma delícia. E aí quando você se forma, você recebe um diploma de desempregado, ou seja, você se envolui. E aí quando você tá desempregado, você tem que fazer um estágio pra começar a aprender. Pô, não faz sentido, né? Se você fez a faculdade, se graduou, você recebe um diploma de desempregado, e aí você tem que fazer um estágio pra aprender. Então, o que que de fato a faculdade ajuda, né? Claro que não todos valorizados merecendo. Em um país que a gente vive, muitas pessoas, às vezes a faculdade é a solução pra vida dela. A faculdade, ela sair de uma condição que ela tá e ir pra outro nível, ir pra outro lugar. Mas, se ela tiver essa consciência, de que ali ela não vai ser a solução da vida dela, pode ser um trampolim, pode ser um degrau da onde a pessoa veio, pode ser uma coisa aí de superação. Pra mim foi uma superação, porque meu pai não teve a oportunidade de fazer faculdade no tempo dele. Mas, quando você entende que aquilo ali vai te levar até um certo limite, você deseja ir mais, isso pode ir até o limite também, não tem problema nenhum. Eu tô querendo aqui falar que todo mundo vai aprender, porque não vai. Isso não é uma teoria, isso é até bíblico, você olha na Bíblia lá, Jesus já falava, os pobres sempre têm lei convosco. Então, vai ter gente que vai querer ser pobre pra vida inteira, tem mais de gente que é bilionário e é pobre de espírito, vai ter gente de todos os tipos e todas as camadas sociais e tal. Você tem que decidir, e essa decisão é o fator principal. E eu decidi ter esse tipo de relacionamento, entrar nesse mundo, ser atrevido, apesar de eu não ser um empresário de sucesso, eu tava no meio dos caras e gerava valores, e tentava estudar, tentava entender o que eles falavam, tentava colocar um pouco na minha opinião, era bem atrevido mesmo, estou bem atrevido até hoje, e esse foi um dos fatores pra eu descobrir o que era esse evento, quando eu entrei nesse evento eu olhei 3 mil pessoas, a galera tudo engravada, eu falei, mano, que mundo é esse que eu nunca vi na minha vida e que eu não conheço, e isso veio de um atrevimento de me colocar num lugar que naturalmente se eu fosse aceitar as condições que eu nasci e o ciclo social que eu vivi, as escolas que eu estudei, as pessoas que eu convivi, principalmente ensino médio, escola pública, faculdade pública e aquele mindset, né, pô, esquerdista, que todos somos iguais, querendo tratar todos como iguais e você vê as lideranças aí sempre sobressaindo sobre os que deveriam ser iguais e você tem que vencer esse parâmetro, né, pra você entender que não somos iguais, cada um tem anseios e vontades individuais, somos seres complexos, né, isso vem lá da filosofia antiga, de dois mil anos atrás, três mil anos atrás, quatro mil anos atrás, e se você pegar e querer equipar todo mundo, você vai sempre nivelar as pessoas por baixo, né, você equipara, você mata os gênios ou os outliers, você mata a genialidade que você tem em um determinado ponto, né, e você sempre vai nivelar por baixo, então, eu tive que quebrar muito isso, né, porque eu vim de uma escola pública, né, no ensino médio e tinha Grêmio e tal, e eu tenho um fundezinho assim, o que é ser estudante? Ele falou o capitalismo e o caramba, eu falava, e eu defendi essas bandeiras, era engraçado, era do Grêmio, da escola, então eu tô contando tudo isso, é uma coisa particular minha, mas eu tenho certeza que pode servir pra muitos, né, pra muitas pessoas aí que essas culturas que cultuam o nivelamento social, eles nivelam por baixo e os governantes aí sempre estão no topo da cadeia, né, você pega aí governantes comunistas, na América do Sul, os caras sempre de Rolex, era uma coisa meio, meio quizá, enquanto o povo passa lá fora. Então, eu acredito muito que aqui no Brasil a gente viveu muitos anos aí de governos que tinham esse tipo de mentalidade, o povo vai sofrer demais agora, porque o mercado ele é sempre cíclico, né, então a gente entrou numa baixa, quando a gente tava se recuperando da baixa agora, as coisas estavam melhorando, veio essa porrada chinesa aí na cabeça de todo mundo e a porrada foi potencializada, né, eu não lembro, desculpa, eu acabo de falar demais, mas eu tenho que fazer algumas reflexões, que é o seguinte, eu não lembro lá no H1N1 essa festa toda, né, morreu uma galera, morreu, e eu não lembro no H1N1 de mercado fechado, esse pandemônio que criaram aqui no Brasil, como criaram dessa vez, né, campos de futebol com hospitais, aí você chega lá e tem 60 atendimentos por dia, 80 atendimentos por dia, então assim, foi criado um pandemônio, foi criada uma situação, né, mítica, e muitos interesses por trás, que não vale a pena nem eu começar a citar aqui, mas, e aí você olha pra trás o histórico e você vê que tem toda essa articulação e a gente tem que saber exatamente onde a gente está e onde a gente quer se posicionar, se a gente não se posicionar, a gente vira essa massa de manobra de pandemônio, fica desesperado, fica, enfim, em choque e se trava, né, se trava, essa é a palavra, fica travada aí pra algumas situações. Isso, isso que eu concordo plenamente contigo, porque independente da situação que está lá fora, as pessoas pararam, que eu falo pra todo mundo, eu falo assim, gente, eu tenho uma empresa, minha empresa lá não vai parar, eu estou trabalhando normalmente de casa, num outro modelo, uma vida que segue, mas as pessoas resolveram, por medo, tirar o período de férias, aquilo que você comentou, tirou um periodozinho sabático por conta do Covid e na hora que retornar, o mundo não vai ser mais o mesmo. E detalhe, elas não estão se preparando neste período para o que está por vir, que é o mais triste, e aí é onde as pessoas vão começar a ir para o mundo que já não é mais o mesmo e falam assim, o que está acontecendo? Antigamente, eu não fazia só home office, agora eu tenho o que fazer. Hoje, tem empresas que só contratam para eu trabalhar em casa, em casa eu não tenho estrutura, ou seja, eu não consigo trabalhar com os meus filhos, eu não consigo, ou seja, as pessoas realmente, pelo medo, travaram e esse é um grande problema e é o que vai acontecer com o mundo, é que as pessoas vão ficar meio desestabilizadas, vão perder os empregos, aquilo que você comentou. Infelizmente. Pô, tem três, eu até compartilhei, eu preciso compartilhar isso porque é muito legal, eu compartilhei no meu Instagram, eu jogo muito conteúdo lá, no meu Instagram, e eu compartilhei um negócio que foi muito comentado, muito comentado, que tem três tipos de pessoas, nessa situação que nós estamos vivendo hoje. O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que estão segundo à frente do mundo, ou seja, elas já estavam preparadas para construir a casa em Rocha Filipe e elas sabem aproveitar as oportunidades, independente de para onde as coisas estão indo. Tem o segundo tipo de pessoa que viu esse pandemônio começar, não se preparou, mas ao invés de tirar o sabático aí, ficar fazendo festa, jantarzinho, Netflix, ficar em casa de boa, são as pessoas que estão ralando, estão estudando, estão fazendo cursos que elas sabem que as coisas vão voltar de outra forma. E tem o terceiro tipo de pessoa que é a maioria, infelizmente, que é as pessoas que estão esperando as coisas voltarem ao normal. Essas pessoas estão fadadas ao desespero, porque as coisas não vão voltar ao normal que era, vão voltar ao outro normal, que é um outro paradigma, que o mundo não vai ser o mesmo. O mundo já não é o mesmo. Então, tem as pessoas que se prepararam, que são 2% da população, tem as pessoas que estão se preparando, que estão correndo atrás do prejuízo, estão estudando, estão fazendo, estão entendendo que o mundo vai para outro lugar. Isso aí é no máximo mais 5%, e os outros aí, 93%, estão esperando o mundo voltar ao normal. Esses 8, 93%, esses outros 93%, eles vão encontrar uma coisa muito diferente do que eles estão esperando, e eles estão fadados aí à crise de ansiedade, depressão, eles estão fadados aí a desesperos, porque as coisas não vão voltar a serem como era antes, nunca mais. se concorda plenamente. E aí, Diego, só queria retomar aqui, você usando um gancho de uma faça sua, que você disse como é importante a gente aprender com os erros do outro, e como o sábio é aquele que vai aprender com os erros do outro. E aí, usando esse gancho, eu queria me aproveitar aqui da sua sabedoria e pedir pra gente, você disse que lê bastante, gosta bastante de ler, queria que você indicasse um livro para o pessoal que está assistindo, um livro que fundamentou também a sabedoria que você tem hoje. É difícil indicar um, né, mas o parágrafo que eu vejo hoje de Brasil, eu falo bastante isso com propriedade, porque eu já viajei para todos os continentes, tive a oportunidade de morar no Austrália, e quando você fala isso, não estou falando isso que pode dizer que eu viajo, que eu sou bom, que eu sou ruim, mas é que você começa a enxergar o panorama e enxergar assim, a gente precisa lutar por algumas bandeiras no Brasil, a bandeira do ensino empreendedor que é a que eu carrego, sou sócio do Instituto Ex, que é um instituto que nós vamos impactar um milhão de pessoas através do ensino empreendedor, doei um curso digital totalmente de graça, dou horas semanais para dar mentoria para jovens de periferia, então essa bandeira eu carrego muito grande, tem mais duas bandeiras que eu acho que tinham mais pessoas a abraçar ela, que é o ensino da inteligência emocional, que aqui no Brasil a gente precisa muito, e o ensino da inteligência financeira, ensino empreendedor, inteligência financeira, inteligência emocional é muito, e eu convido vocês a ter um real relacionamento e intimidade com Deus também através da sua espiritualidade, que se você tiver esses quatro pilares aí, eu considero assim muito imaturo ainda, sou um bebê nesses quatro pontos, mas eu todo dia eu tento avançar um pouquinho mais, e para você conseguir avançar, eu trouxe esse livro aqui, na hora que você falou de um livro que eu recomendo, eu vejo que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito bom, o brasileiro é top, só que ele é multifocal, ele não consegue estabelecer um foco, e eu me enquadro nessa galera multifocal, e eu já consigo estabelecer um foco há algum tempo, mas no começo não era assim, então esse livro aqui, a única coisa do Gary Keller, ele traz o foco, pode trazer detalhes extraordinários para a sua vida, esse livro, ele foi number one do Wall Street Journal, best seller pelo New York Times, e é um dos livros que tem que ser, no Brasil tinha que ser um livro de cabeceira, porque ele fala, ele te mostra ali com um meio simples, qual que tem que ser a sua única coisa, e como que você direciona o teu tempo para você ter um foco adequado na atividade que você resolve exercer. Que bacana, foi com esse livro, inclusive é um livro que eu leio todo ano, porque sempre que você está lendo, você precisa reforçar, e é um livro que eu aprendi onde não existe prioridades, existe prioridade, prioridade não tem plural, se você colocou um monte de prioridade, você vai perder o foco, e você tem que escolher uma coisa, fazer ela, depois fazer a próxima, foi com esse livro que eu aprendi, indicação fantástica de leitura, muito obrigado, uma delícia de papo, Diego, mas para a gente poder finalizar, eu queria que você desse uma dica, é, passa rápido, e a gente vai precisar gravar outros, porque a riqueza de informação que você trouxe para a gente, é algo que, cara, não tem como mensurar, conseguir entrar na cabeça de um empreendedor como você, é algo fantástico, e aí eu queria que você desse uma dica para o nosso telespectador, que dica que você dá para que ele possa acelerar seus resultados, se transformar em um profissional de alta performance, que esse é o grande foco, é muito importante, você tem que ser alta performance, você até comentou recentemente, o Apolinário tem vários negócios, você tem vários negócios, nunca coloque todos os ovos numa cesta, e eu percebo que às vezes o empreendedor tem medo de ter outros negócios, pela dor de cabeça que ele tem um só, mas para que isso aconteça, você tem que ser um profissional de alta performance, senão você não consegue gerir vários negócios, e que dica que você dá para os nossos telespectadores para atingir essa performance e conseguir abrir outras fentes na sua carreira? É, o ponto que eu tenho que colocar aqui, porque as pessoas às vezes confundem muito, você tem que ter vários negócios, mas nunca mais de um negócio inicial, eu nunca tenho mais de um negócio inicial de uma vez, eu espero esse negócio, ele está girando no piloto automático, como que eu faço isso? Eu ensino até no meu curso, os bloquinhos empreendedores, como criar um produto do zero, um serviço, escalar e delegar, essa parte de delegar é muito importante, como que você delega uma gestão forte, como que você faz essa gestão? Você tem que ter métricas, você tem que ter parâmetros, você tem que fazer a gestão à vista, implementar cultura, isso é um saco, pode vir qualquer gestor do mundo aqui na minha frente falar que são tesão, que é uma delícia, que implementar uma cultura no começo é, nossa, pode pegar o papo da gestão e vir aqui, que eu vou fazer pergunta, tacar pergunta na cabeça dele até ele falar que é um saco, é um saco, é um saco, por quê? Porque assim, pessoas de sucesso fazem coisas todos os dias que pessoas de fracasso não contam a te fazer uma vez só, e fazer coisas todos os dias, implementar uma cultura, implementar parâmetros, implementar gestão, é muito difícil, porque se você não tiver no pé, se você não tiver foco, se você não pegar ali toda semana fazer a sua gestão à vista, colocar os pontos, até com a sua equipe, e a semana que vem você vai ter que fazer isso de novo, daí na outra semana de novo, aí depois de uns seis meses, esse encontro vai virar quinzenal, aí depois de oito meses, esse encontro vai virar mensal, aí depois de um ano, esse encontro na piloto automática, não é você que está mais com o dança, mas só que você tem que ficar um ano ali, semanalmente, batendo os pontos, insistindo, e essa insistência é que vai criar cultura que você vai conseguir escalar e delegar o seu negócio, então é muito, muito, muito importante a pessoa entender isso, tem que ter vários negócios, mas nunca mais de um inicial, de uma vez só, e você também tem que trabalhar aqueles pontos que eu falei, acredita a crença, que a crença vai fazer você perdurar ali na sua batalha, você tem que se unir a pessoas melhores que você, hoje eu não convivo, senão não sei no meu network alguém que eu convivo, que hoje eu vou num evento, convidado por um cara que está muito acima de mim na área de network, amanhã eu vou estar com a minha família, que amanhã é domingo, na segunda-feira eu vou estar na empresa, na empresa tem duas pessoas que são muito melhores que eu, em dois pontos, um ponto de análise, um ponto, enfim, e ali dentro, se eu não tiver alguém melhor do que eu em algum ponto, não faz sentido para mim estar ali, então, se unir a pessoas melhores, acreditar em trabalhar a sua experiência, se unir a pessoas melhores, e ter constância, o nome do game é constância, pegar essa sua multifocalidade, trazer ela para um ponto e falar, eu vou fazer esse ponto dar certo, e aí os outros milhões de pontos, eu vou escolher qual vai ser o segundo, vou fazer até ele dar certo, aí o terceiro, e a delícia da vida, a delícia de empreender é que você vira uma pessoa ilimitada, eu costumo brincar que você vira a expressão de Deus na Terra, porque Deus fala ali em Gênesis que nós somos a imagem semelhança do Criador, nós viemos para dominar sobre todas as coisas, dominar sobre os peixes do mar, dominar sobre os bichos da terra, dominar sobre tudo, e quando você é um empreendedor, você não, você, você, primeiro tem que se dominar, segundo, você tem que dominar ali, as suas atividades, o seu foco, dominar as pessoas que você convive, às vezes é muito duro cortar pessoas, e você, vocês fizeram uma cara agora, porque é difícil, é duro, e é necessário, é necessário, muito necessário, e às vezes até familiares, amigos próximos, amigos de infância, enfim, então é basicamente isso, você trabalhar a sua crença, você trabalhar o seu networking, e você trabalhar o teu foco ali, fazer as coisas constantes até elas virarem, e aí você vai para o próximo ponto, vai para o próximo ponto, vai para o próximo ponto. Que delícia. Diego, aproveitando, como é que as pessoas te acham nas mídias sociais, como é que elas sabem um pouquinho mais de você, quais as mídias que você está gerando conteúdo para que o nosso telespectador te siga e conheça a sua história? Cara, Diego Vergílio com E, não é Virgílio, é Vergílio, todo mundo estava confundindo, Diego Vergílio no YouTube, tem o Twitter, tem o Instagram, Diego.Vergílio, lá tem meu link tree, tem vários links, eu também levanto a bandeira de uma ONG na África, estive em Angola lá, não fui só para dar mentoria, também foi para participar de um projeto maravilhoso que nós estamos ensinando a uma comunidade lá que vivia na situação de submiséria, com menos de um dólar por dia, por, 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 é, menos de um dólar por dia, né, submiséria, acho que é isso. Bom, cara, é que assim, não tem como falar, são os parâmetros, a galera que encaixotar, né, ah, NACA, ECLF, e você chega lá, eu só sei de um negócio, os caras bebiam água aqui no chanato no meio, era um negócio bizarro, e hoje a comunidade, ela, ela, eles vivem em umas caixotas e tal, e hoje, é, a gente levou lá, e assim, cara, como coisa da mentalidade é um negócio bizarro, porque assim, os caras tinham barro por todos os lados, e nós pegamos umas máquinas lá de tijolos, agora estão fazendo tijolos com barro que tinha ali do lado deles, né, se eles pegassem as técnicas aqui utilizadas no Brasil de pau a pique, eles estavam morando bem melhor, porque eles moravam em umas lacas, né, umas casas feitas de chapa no sol africano, e, enfim, o que mais me chamou atenção é que essa ONG, ela tem o Seduc, que é um projeto educacional lá, que é referência, eu não tive a oportunidade de estudar uma escola que nem eles estudaram lá, então, eu levanto essa bandeira também, convido, agora, no mês que vem, eu iria voltar pra lá se não tivesse o convite, pelo menos duas, três vezes por ano, quero voltar lá, nesse projeto, ajudar eles, e é uma bandeira que eu levanto, porque eles estão ensinando o empreendedorismo, né, queria que tivesse mais projetos desses no Brasil pra gente chegar lá, e de fato, que não é uma coisa assistencialista, então, eles ensinam as mulheres a costurar, elas estão ganhando o dinheirinho dela, que vão reverter pra comunidade, estão ensinando os caras a fazer tijolos, a fazer casas, pegando dinheiro, vai reverter pra comunidade, e ali, daqui, sei lá, um, dois anos, já vai virar uma cidade autossustentável, então, é um projeto que eu tô muito olhando de perto, eu tenho certeza que a gente vai levar pra outros lugares, né, pra outros países, ou implantar aqui no Brasil, se for possível, mas, é, outra bandeira, é, todas as bandeiras que eu levanto tem a ver com isso, né, tem a ver com dar autonomia pras pessoas, o meu curso de empreendedorismo é justamente pra isso, os projetos que eu me alinho, o Instituto Ex, é justamente pra isso, esse projeto na África é justamente pra isso, isso vai me dar, com certeza, uma inteligência, uma competência, de estar elevando o meu nível, né, o meu nível mental, o meu nível social, o meu nível mental, o que é que é que é que eu pra eu conseguir fazer pelas pessoas o que fizeram por mim, né, minha vida foi transformada através do empreendedorismo e eu levo isso muito a sério, né, quero levar isso pras pessoas. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal, todas as mídias do Diego pra que vocês possam seguir, conhecer as empresas que ele tem, todo esse trabalho que ele realiza de mudança de mentalidade, então se você não conseguiu pegar, não se preocupa, porque a gente vai deixar tudo aqui pra vocês, tá bom? É isso aí. E Diego, a gente agradece muito, foi muito rico, né, Paul? Foi isso que se transformou, Diego. Muito obrigado por todo esse conhecimento. Muito obrigado pela sua disponibilidade e a gente deseja ainda mais sucesso pra você, nem precisava desejar, né, porque a gente sabe que vai ter, mas a gente deseja ainda mais sucesso pra você e que todos esses seus esforços tenham muitos frutos no futuro. Obrigado, obrigado de coração, desejo a vocês aí todo sucesso nesse projeto, parabéns, né, porque de certa forma eu tô aqui por causa disso, porque eu conheço, já conheci a Gi, agora conheço o Paul e vocês podem contar comigo aí, né, tendo atitudes como essa, levando essas mensagens que vocês estão levando, com certeza vocês vão ter o meu apoio incondicional em tudo que vocês fizerem, tá bom, parabéns aí, não é fácil, a gente tá aqui em pleno sábado, né, dedicando esse tempo pra levar mais conhecimento, eu acho que é uma grande missão, um grande propósito é disso, quando você tem um propósito muito claro, né, e você se alinha com pessoas que têm o mesmo propósito, que nem o que tá acontecendo aqui, tudo fica fácil, delicioso, a hora passa rápido, a gente entrega o sábado com o maior prazer e parabéns mesmo por levantar essa bandeira, que vocês sejam a semente e questionem várias pessoas a fazerem o mesmo, que pessoas que peguem essas sementes, elas comecem a plantar e lembrar que não é só plantar, você tem que regar todos os dias, pra depois você colher os produtos lá na frente. Isso aí, muito obrigado. Obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Pessoal, obrigado pela audiência e estamos aqui disponíveis pra levar conteúdo e transformar a carreira de vocês e mostrar histórias inspiradoras como a do Diego, que com certeza já vai deixar o meu sábado muito mais reflexivo com tudo que você tem feito, com tudo isso que você compartilhou com a gente. Obrigado. O Mundo Mudou A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas. Entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube. clube. strategy .com.br e aí .com.br 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 .com.br